E aí, instalações, seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E hoje é um vídeo, não é nenhuma dica, mas apenas uma observação para quem aí tem celulares da Xiaomi, de vários modelos aí da Xiaomi. E ultimamente a Xiaomi tem feito algumas atualizações nos aparelhos, diversos modelos aí, e inovado nessas atualizações. E agora a novidade é anúncios, recomendações de aplicativos e, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que até mesmo aplicativos do sistema, aplicativos de fábrica aí da Xiaomi estão tendo anúncios, ou seja, você compra um celular da Xiaomi e além de você pagar pelo aparelho, você também acaba se deparando com anúncios em aplicativos de fábrica mesmo, entendeu? Ou seja, não é nenhum aplicativo aí externo e tal, onde você vê anúncios e tal, mas aí isso aí já é outra coisa. Ou até mesmo os sites, né? Enfim, no caso não. Você compra o aparelho da Xiaomi, a Xiaomi te vendeu o aparelho, ela ganha na venda e agora está ganhando com anúncios no seu aparelho. Vou estar mostrando aí, muita gente já deve ter visto isso, mas deve ter achado estranho, né? Viu lá aplicativos promovidos, deve ter achado que se tivesse até mesmo sendo um arquivo malicioso, alguma coisa aí maliciosa de espionagem, mas não é nada disso não. Isso aí significa que a Xiaomi está recomendando esses aplicativos porque certamente está ganhando alguma coisa por isso, né? Senão, não estaria. E também tem em alguns aplicativos aqui, no próprio aplicativo aqui de arquivos, você se depara lá quando você abre, você se depara lá com vários anúncios. Vou estar mostrando aqui, vou abrir uma pasta aqui e já aparece aqui, ó, apps promovidos. Aí você vai ver uma porção de aplicativos promovidos aqui de banco, tem jogos, enfim. Mas assim, um detalhe, são aplicativos oficiais mesmo, não são nenhum aplicativo aí malicioso nem nada, senão não estaria na Play Store. Esses aplicativos aqui são aplicativos que você baixa diretamente na Play Store. Vou estar abrindo aqui só um exemplo para estar mostrando. Aí, ó, diretamente da Play Store, vendo, aplicativo de banco. E aí a Xiaomi indicando esse aplicativo. Eu vou fechar aqui. Beleza. Aí eu vou abrir aqui, ó, a minha pasta de arquivos. Aí, vamos supor que eu queira ver lá algum arquivo meu, foto, vídeo, imagem do meu celular. Eu vou abrir aqui, aí, o que é que eu já vou ver já logo de cara? Anúncios, tá vendo? Aí, e tá desse jeito aí, pessoal. E qualquer coisa, se você viu isso aí e achou estranho, pode ter certeza que não é só o seu celular, não é só o seu aparelho que tá com isso, não. Com esse monte de propaganda aí que a Xiaomi tá colocando aí, os próprios aparelhos. E além, como eu disse antes, né, você paga o celular e ainda tem que ter que lidar com essa questão de anúncio. Muito diferente de aplicativos, né? Porque aplicativos, vamos supor, se você acessa algum vídeo no próprio YouTube e tal, mas ali você, de alguma forma, tá se beneficiando. Porque senão você não estaria abrindo aquele vídeo pra assistir. Mas nesse caso aqui, não. Não tem nada a ver. Mas pra esclarecer que isso aí é uma coisa que a Xiaomi tá inovando aí e, quer dizer, não é nenhum problema no seu aparelho não, entendeu? É jogada aí da Xiaomi mesmo. Então, só essa dica. E eu espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. Só uma observação aí. E qualquer dúvida aí, você deixa um comentário. Estarei respondendo. E por enquanto é só. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. E ajuda demais o canal a se manter e a dar continuidade a novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Fui.